Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Marcilene e se você chegou até o meu vídeo, você viu aí no título que eu vou falar sobre o Botox Shake. Ele tem sido muito procurado por várias mulheres, principalmente depois de ter sido divulgado na mídia, várias blogueiras digitais, influencers, falando sobre ele e aí surgiu várias dúvidas. Como que ele funciona? Quais os benefícios que eu vou obter utilizando? Se é o seu caso e você chegou até o meu vídeo, fica até o final. É um vídeo curto, mas eu vou trazer muitas informações aqui que vai te ajudar sobre o Botox Shake. Mais informações vai ter aqui na descrição do meu vídeo também. E como muitas pessoas pedem, ficam com medo de site falsificado, o link do site oficial vai estar aqui na descrição. O Botox Shake, ele é um shake 100% à base de ingredientes naturais, que foi aí desenvolvido em laboratório. Entre os seus ingredientes, ele possui aí ácido hialurônico, maltodextrina, aveia, ele possui colágeno hidrolisado e ele vai ajudar mulheres que querem prevenir o envelhecimento precoce e mulheres que querem melhorar o aspecto da sua pele também. É tanto pra mulheres antes aí dos 30 anos que querem prevenir e mulheres que já passaram dos 30 anos, que a gente sabe que automaticamente diminui a produção de colágeno, então a gente já precisa dessa reposição. Então ele vai melhorar o aspecto da pele em relação ao bigodinho chinês, em relação às rugas, ao aparecimento de novas rugas e também, pra quem já possui, melhorar esse aspecto. Ele vai deixar os seios mais firmes, vai ajudar tanto a prevenir quanto a tratar estrias e celulites. Enfim, ele é um shake completo. Claro que a gente não tá falando de uma fórmula mágica que vai fazer efeito da noite pro dia. Ele é 100% natural, mas pra que ele faça efeito, você precisa utilizar todos os dias em forma de tratamento mesmo. A indicação do fabricante é que seja um uso mínimo de 3 meses. Se quiser fazer o tratamento completo com o Botox Shake, deve usar por 5 meses e ser bem disciplinado pra que obtenha bons resultados. Não adianta você utilizar hoje, ficar 2, 3 dias sem utilizar e depois começar a utilizar de novo, senão ele não vai fazer efeito pra você e você ainda vai sair falando mal. O Botox Shake, ele tem aprovação da Anvisa, inclusive ele é desenvolvido por um dos maiores fabricantes aí do Brasil, com mais de 20 anos no mercado e muito bem conceituado. E é o colágeno mais completo que tem aí no mercado, já foi utilizado por mais de 225 mil mulheres, tem aprovação de mais de 98% dessas mulheres com resultado satisfatório. Sobre onde adquirir o Botox Shake? Gente, não é em qualquer lugar, não é em qualquer site, toma muito cuidado em relação a isso. O Botox Shake só é vendido no site oficial do fabricante. Qualquer outro site que você encontrar pode ser produto falsificado, que não se sabe a procedência, que não passou pelo controle de qualidade. A gente tá falando de algo que vai ser ingerido, então toma muito cuidado em relação a isso. Se você não souber qual é o site, o link vai estar aqui na descrição também. Sobre o prazo de entrega, ele pode demorar de 3 a 7 dias úteis, inclusive se você for entrar no site oficial, você vai ver que tem por região aí, qual que é o prazo de entrega do lugar onde você mora. Eu não sei quando que você tá assistindo o meu vídeo, mas se você entrar hoje no site oficial, você vai ver que tem uma promoção lá também, e quando você adquire o Shake, você ganha uma shakeira muito linda, personalizada também. Bom, é isso, essas são as maiores dúvidas. O mais importante é você fazer o tratamento completo, utilizar o Shake de forma disciplinada pra que você obtenha bons resultados. Se tem mais alguma dúvida que eu não esclareci no meu vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários. E se você já faz o uso desse Shake, já tá tendo resultados, conta aqui pra mim também que eu gostaria de saber, tá? Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e tchau, tchau!